Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Dessa velha negra da família A cara era de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto do lugar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca 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 Agora é a hora de você assumir Gostava de sombra e água fresca 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 Não vá sumir